Fala galera, aqui é o Panetone e de volta com Dragon Ball Z Dokkan Battle E no vídeo de hoje, vamos fazer mais uma vez a gameplay aqui de Fierce Battles on Planet Namek Dessa vez, usando um time completamente aí formado por Planet Namek Saga E eu vou tentar levar o Rekum e o Jaycee das Forças Ginyu Eu quero muito testar como dois desses personagens free to play vão se sair num evento bem difícil como esse, tá? Essa aqui é a fase contra, claro, o Goku, tá? Contra os personagens super e por isso a gente vai usar um time completamente extreme, tá bom? Então, vamos lá galera, vamos direto pra ação Enquanto isso, se você gosta do meu conteúdo aqui no canal, não se esquece de deixar aquele like bem gostoso que ajuda demais o meu conteúdo Beleza, depois desse like, vamos pra gameplay A gente vai enfrentar aqui primeiro o Nail E vamos lá galera, o grande problema aqui é linkar esses personagens, né? Obviamente o Rekum e o Jaycee não vão se linkar de jeito algum com esses outros personagens, né? Então, a gente vai deixar o Freeza levar porrada ali primeiro O Rekum, como é que ele funciona galera? Ele vai aumentar o ataque durante o super dele E a passiva dele vai aumentar em 30% do ataque à defesa com cada ataque recebido Chance alta de ativar a defesa quando você tem outro personagem da categoria Gnew Force, né? Nesse caso aqui, eu vou fazer... Quer saber cara? Eu vou manter isso aqui assim, velho Acho que vai ser melhor Acho que isso aqui vai ser melhor O Freeza, quando ele dá o super ataque dele normal, ele vai aumentar o ataque Quando ele dá um ultra super ataque, ele vai aumentar a defesa Já esse outro Freeza aqui vai aumentar ataque e defesa por um turno Quando ele dá um dano colossal Tá, é isso que a gente quer fazer, né? Vamos pegar isso aqui com esse Freeza O Nail provavelmente vai dar um super ataque logo no primeiro turno contra a gente A gente pega isso aqui e deixa o Rekum pegar essas amarelinhas que vão cair aqui Não sei se o Rekum vai chegar a atacar nesse turno Vamos ver galera Freeza aqui vai dar dois super ataques Porque esse cara é um monstro Ele é literalmente um monstro, né cara? 2.600.000 Ele aumentou o ataque dele no super ataque anterior Ele aumenta o super ataque dele aqui de novo Com crítico ainda 4.300.000 Tá, ok Contra o Nail Contra o Nail fica muito fácil, não é mesmo minha gente? Agora a gente vai enfrentar o Piccolo, cara Eu prefiro sempre enfrentar um adversário do que dois Pelo menos a gente consegue se organizar melhor aqui Bom, o Jace tá na luta E com o Jace na luta a gente sabe onde a gente vai levar um super ataque Aqui infelizmente, cara O Jace vai me atrapalhar muito, cara Será? Eu tô com o Big Bad Bosses ativo Deixa eu ver se o Big Bad Bosses, esse cara Tá no nível 10 Tá, tá no nível 10 Então Esse cara aqui, toda vez que ele dá um super ataque Ele aumenta o ataque e aumenta a defesa por um turno Ele vai aumentar em 30% a defesa dele A defesa dele agora tá em 72 Vai chegar perto dos 100.000 O Freeza ainda assim é muito melhor Tá, eu vou deixar Eu vou deixar o Freeza No meio da rotação Vou dar um ultra super ataque aqui com ele Eu acho que o Jace não vai nem chegar A atacar aqui Vamos ver Se o Jace levar um dano aqui, acho que a gente tá morto, cara Vamos lá, terceira forma do Freeza Vamos dar um super ataque, rapaz Não vai, né? Não deu Olha só Será que a gente tá numa enrascada aqui? Vamos ver 3.300.000 Adicional, beleza Jace tá de boa A ideia do Jace e do Recum nesse time, galera É floater E, entendeu? Ajudar ali com Saber onde você vai levar um super ataque Às vezes você pode até usar um deles de tanque, né? O Recum Como tanque Mas, assim O fato de eles não se linkarem bem Talvez não tenha sido a melhor das ideias Vamos colocar esse cara aqui Aí esse Freeza É, esse Freeza Eu vou deixar ele ali no final Vou fazer assim, cara Vou fazer assim E aí eu vou fazer Não vou dar um ultra super ataque aqui Então eu vou pegar isso aqui com Esse Freeza E aí o outro Freeza vai dar um dano Bem alto Se é que ele vai precisar dar um dano Vamos ver Vamos levar um super aqui Vamos ver o dano que a gente vai levar 26.000 Nada mal Toda vez que esse cara tem a defesa ativa Ativada Ele reduz o dano que ele recebe, né? Então aquele Freeza ali É muito bom contra essa forma do Piccolo 1.200 Vamos dar uma adicional aqui Lembrando que a gente tá, claro Enfrentando um tipo Superior ao tipo do Freeza Então tem que tomar cuidado Mais um crítico Não é nada mal, não é mesmo, gente? Ok Eu queria mostrar um pouco mais As forças Gneel aqui, mas Eu acho que eles vão acabar sendo Realmente úteis No próprio time Gneel, cara Vamos ver Vamos testar o Recume aqui, galera Podemos testar o Recume aqui, hein? Será que eu testo o Recume aqui, cara? Vamos testar Vamos ver o dano que ele vai levar Lembrando que a gente tem vantagem aqui De tipo É Eu vou sacrificar a minha rotação Mas vamos ver 1.800 ali Lembrando que ele tem o tipo vantajoso contra o Vegeta 1.100.000 Vai levar um super ataque aqui Vamos ver o dano 60.000 Tá ok, hein, galera? Tá ok Contra um tipo vantajoso? Beleza 3.600.000 Vamos dar uma adicional Nossa, cara Sério É um monstro, né? É um monstro, cara Esse meu Freeza tá com o Big Bad Boss desativado Quer dizer, esse eu não sei se é meu Ou se é do meu amigo, né? Vamos dar um crítico aqui Dois adicionais Vamos lá, vamos lá Ah, rapaz O dano desse cara não é Não é incrível, né? Beleza Pelo menos não estamos levando Nenhum dano muito Muito grande Olha aqui A gente não vai levar super ataque Então a gente vai fazer isso aqui Vamos dar um ultra aqui E a gente acaba com o Vegeta nesse turno Beleza Ah, aliás A gente sabe que a gente não vai levar um super ataque aqui Porque, né? O Jace, ele tem aquele Aquela habilidade de ver Quando a gente vai levar um super ataque Toma essa na cara E agora a gente vai enfrentar O Goku Por enquanto a batalha tá de boa Galera, agora que o bicho pega, né? Agora Agora é a hora da verdade Ah, rapaz Aqui vai ser perigoso Vamos testar o Rekun? Vamos testar o Rekun, galera Eu não deveria Eu não deveria Eu não vou testar o Rekun ali Mas nem ferrando, cara Aqui, infelizmente Nenhum dos dois vai dar super ataque Ah, se bem que o Freeza Não, ele só ganha aqui mais três Quando ele tá Aqui mais três É, quando ele tá em primeiro ou em terceiro lugar no ataque E o Rekun também não vai conseguir dar um super, é isso? É, não deu Beleza Vamos ver aqui como o Rekun vai se sair Defendendo dos ataques do Goku Vamos lá Essa é uma rotação um pouco ruim Vamos levar um super aqui A gente vai levar um dano bom, hein? 180 mil, tá bom Tá ok Não foi tão ruim assim O Freeza só vai aumentar a defesa dele agora Nesse super mais Ele vai dar um outro super agora Nesse momento Aqui ele vai aumentar também o ataque dele 3 milhões e 500 mil Ah, beleza Aumentou Aumentou o Ki Aumentou o Ki De qualquer forma O Freeza não tá enfrentando Vamos ver 49 Ó, ele não teve Ele não teve defesa ativa aqui, galera Agora É, olha só Ele teve que levar três ataques Pra poder ativar Pra poder ter uma defesa um pouco maior Ah, ok Vamos acabar com a luta aqui Vamos acabar com a luta aqui Pra gente não levar Pra gente não levar nenhum ataque antes A luta ainda vai ser muito comprida Vamos lá Agora com o Jace a gente vai ver Onde vem o super ataque Logo ali no início Então Esse Freeza com certeza vai lá Esse cara aqui Infelizmente só vai dar esse dano aqui Ah, eu já sei, galera Esse cara aqui Ganha aqui mais três Quando tá enfrentando inimigo super Por isso Por isso Ali ele não vai receber O bastante pra dar ultra Tá tranquilo Tá tranquilo Vamos lá E aí A gente vai usar Uma recuperação de vida agora Ou não, hein O dano do Goku ali Vai ser alto A gente tá com uma defesa só Bom 280 mil Será? Será que o Jace dá conta? Vamos pagar pra ver, galera Vamos pagar pra ver A gente tá com uma defesa alta aqui Vamos ver o quanto de dano A gente vai levar aqui Nesse ataque 100 mil Ok A gente ainda tem 100 mil Pela frente Acho que a gente sobrevive, cara Vamos ver Vamos dar dois super ataques aqui Crítico Mais um 3.800.000 Quem sabe o Freeza Vamos ver Uh, quase, hein Acho que o Jace pode terminar essa luta, cara Vamos ver Nossa, Jace Vamos lá Não decepciona, hein, rapaz Boa 500k Olha só Maravilha Bom, agora a gente tem que usar item, né A gente não tem agora Olha o que a gente tá enfrentando aqui Aqui a gente vai usar um Android 8 Com certeza O Rikuma aqui tá com quanto de defesa, galera? Tá com 225 mil Olha como a defesa dele subiu, cara Cara, eu tô perigando colocar ele aqui Quanto mais de defesa ele pode ganhar, hein? Ataque deve ser mais 30% Quanto mais até 120 Ele recebeu o que já? Uns 3 ataques? E aí, vou fazer essa loucura ou não, hein? O problema é que ele não vai atacar aqui, né? É só realmente pra ele... Galera, eu quero pagar pra ver Vamos lá Tô pagando pra ver Vamos ver O Rikuma, ele pode ativar a defesa ativa dele Vamos ver, ó 96 36 Ó, agora ele já tá maximizado Eu queria muito levar um super aqui A gente tá com o Android 8 Android 8 tá dando uma defesa boa pra gente Vamos ver aqui, ó 200k, ok Foi um dano... Foi um dano bem considerável, né, cara? Lembrando que a gente não tá com nenhuma link skill desse cara ativa Se a gente estivesse usando um Gnew Forces Provavelmente seria diferente a história Mas tá valendo A gente tá fazendo essa gameplay pra testar esses caras E vamos aqui, né? Vamos aqui, Frieza Isso, 2 super ataques, garoto É isso aí, ó Cadê? Cadê? Mais um? 3 super ataques Show de bola É isso que a gente quer ver, rapaz Aqui as coisas começam a ficar mais complicadas Com esse cara é melhor dar um dano colossal, né? Porque ele aumenta o ataque e defesa, tá? Então a gente vai pegar Uma orb qualquer aqui Que ele vai ganhar 3 ali de Ki Esse cara pega o máximo que ele pode aqui A gente recupera um pouco de vida Ai, cara A gente vai acabar dando um Dokkan Com o Frieza A gente vai acabar dando um Dokkan com o Frieza, eu acho, hein? É, vamos dar um Dokkan com o Frieza Isso aí Vamos lá Vamos ver o dano aqui 3 milhões Bom, bom dano Bom dano Ó, defesa boa Frieza aqui, cara Frieza maximizadaço Ih, beleza, hein? Deu uma travada aqui Mas tá bom Tá indo 7 milhões e 600 Toma essa, Goku Toma essa Crítico Tamo safe aqui, né? Tamo safe Tamo muito safe Ó o Jace e Rick Come juntos aqui, galera Bom, aqui, né? Aqui não dá nem pra brincar, velho Quem que a gente quer? Eu vou deixar o Rick Come ali Mais seguro, né? Vou pegar qualquer coisa aqui Vamos pegar isso aqui pra recuperar um pouco Tá bom, a gente já tá com a vida cheia E a gente acaba com o Goku aqui Nesse ataque do Frieza Se o Frieza não derrotar o Goku A gente morre É simples assim Mas o Frieza não vai Não vai deixar a gente na mão, né? Ele vai matar o Goku Um só Um ataque só tá pronto Suficiente Agora é a hora da verdade Agora é a hora da verdade Aqui a gente dá o máximo que a gente pode dar de dano Galera, esse Frieza aqui Se for o meu É o... Não, não é o meu Será que o cara treinou As Link Skills? Deixa eu ver Porra, rapaz O Frieza do cara Tá Rainbow Star, mano E ele não treinou as Link Skills Que pena, velho Vou pegar qualquer coisa aqui Ali ele vai dar um Ultra, né? Não quero que esse Frieza dê um Ultra, cara Mas não vai ter jeito É, ele vai dar um Ultra de qualquer jeito Então vamos pegar qualquer coisa aqui mesmo Vamos lá Essa OST é muito legal, né, galera? Essa música é muito legal, cara 3 milhões e 500 mil Mais um Mais um Vai lá Quem sabe mais um crítico aqui, né, Frieza? Quem sabe É ótimo, né? Toma esse crítico aqui, Goku Um terceiro Super Ataque Por que não? 3 milhões É, cara As Forças Gnil não tem como brilharem aqui Porque, né Com esse time, cara 250 mil Bastante dano, cara Esse Goku dá muito dano Impressionante, cara Frieza, meu Full Power Rainbow Star Deu alguns Ultra Super Ataques Nessa luta já E mesmo assim, cara 1 milhão e 700 Boa E aí Eu arrisco botar o Rikumi ali Ou não, hein? Vamos ver como é que o Rikumi Vai se sair aqui, galera Vamos fazer essa doideira Tá tão fácil Que eu quero Eu quero um pouco de emoção Aqui, cara Vamos lá Rikumi Eu confio em você No Super Ataque Ele só aumenta o ataque, né? Vamos lá Vamos arriscar, cara A gente tá com 270 mil De vida ainda Defesa ativa, cara É pra testar o Rikumi Vamos lá 1 milhão e 300 Ah, que pena que ele não deu um adicional, hein? Ah, ele não vai dar um Super Ataque aqui Em mim É, não vai dar Então, Goku Sinto dizer Mas o Frieza vai dar um basta Aqui, assim Aquela bolinha ali, ó Puf Tome 2 milhões de dano Na cara Beleza, pessoal Essa era uma missão Que eu ainda não tinha feito Usar um time Totalmente aí Formado por Planetamex Saga Nessa fase Eu ainda não tinha feito Tanto que eu ganhei Essa missão Tá aí o time usado, galera 2 Full Power Frieza Claro, né? Esse cara brilha nessa fase E usamos 2 caras Das Forças Gneel Galera, eles não Não Federam e nem cheiraram Mas vocês viram Como o Rikumi Consegue sim Defender bem, cara Depois que ele leva Aqueles ataques dele ali, ó Ele pode se sair muito bem sim, cara É um personagem Free to Play E o Jay se ajudou Algumas vezes ali Pra gente ver, né? Onde é que vinha o Super Ataque Mas de qualquer maneira, cara Você não vai colocar 2 personagens das Forças Gneel Num time de Frieza A não ser que uma das rotações Seja apenas formada Por Forças Gneel Tá? Aqui a gente usou eles de Floater Não tinha Link Skills Foi só uma brincadeira mesmo Pra gente ver Como que esses caras se saem Tá? E ó Se saíram bem Pô, personagens do Super Ataque Tá mais que ótimo Beleza? Então é isso, galera Se vocês gostam de vídeos de gameplay Deixa aquele joinha gostoso Aqui no meu canal E a gente se vê então Na próxima Valeu! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri